Então, mas começa por qual? Qual que você começa ensinando? Ó, o que eu começo ensinando é bumbo, depois chimbal, caixa. Isso foi o que eu aprendi na primeira aula com o Maltari, aliás, eu explico do mesmo jeito que ele me explicou. Pro bumbo, por exemplo, seria bom se eu tivesse uma caneta aqui pra te explicar, mas eu vou... Quer? Tá bom, acho que sim. Vamos lá. Isso, acho que vai ajudar bastante. Bom, eu vou escrever aqui pra você, são as coisas que você pode aprender que é de bateria, e dá pra você fazer todo o beat que você quiser. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Todo o beat que você quiser a partir disso. Ó, deixa eu só fazer esse aqui. Tá muito branco, né? Eu explico qualquer coisa. É, você explica. Aqui na primeira é a letra, é a sílaba PU, P-U. P-U. Então, fala PU. PU. Só que faz força, PU. PU. Isso, perfeito. Quando você tira o U, deixa o P mudo, ele dá esse ataque. Ótimo. Isso, você já entendeu. Mas o que é o beatbox? Você vai fazer isso. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Por isso que é persistência. Você fica fazendo, tipo assim, na sua casa. PU. 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 Você vai ficar fazendo isso. Depois de meia hora que você fez, já vai estar muito melhor. Depois de um dia, muito melhor. Depois de uma semana, muito melhor. Então, o ideal é que você faça PU. Só que você tem que concentrar a força cada vez mais no centro do seu lábio e fazer um biquinho. Legal. Uma coisa boa que você pode fazer... Certeza que o pessoal tá fazendo isso. Meu, pode fazer. Faça mesmo. Vai parecer meio doido. Minha mãe acha que eu sou doida também. Não, faz agora. Quero ver você fazendo. E se você errar, tudo bem, sabe? Erra. Não, tudo bem nada. Não pode errar. Não, não pode. Já tem que fazer. É, é. Não, aceito menos. Aí, ó. Tá bom já. Pra quem só tá ouvindo, esse fui eu, tá? Não é ela. Porque aí a galera só tá ouvindo e fala, nossa, que desuado. É verdade. Eu tenho que avisar quando eu faço. Então, o pessoal que tá ouvindo só, agora é ele também, ó. Muito bom, Vilela. Você viu? Foi muito bem, parabéns. Parece a dublagem do SPT, né? Que eu errei no tempo aqui. Gostei. Então, aprendemos o... Certo. Esse é o quê? Então, esse é o bumbo. Bumbo. O que você fez agora, eu acho que só tá com um pouco de ar a mais. Quanto mais seco tiver, tipo, menos ar... Isso. Perfeito. Esse que você fez tá certo. O que você fez... Ele tá mais distante do que é. Ah, entendi, entendi. Então, quanto mais você conseguir fazer, ou só o músculo da sua boca fazer... Ah, isso dá pra usar no beatbox. Tá, tudo bem. Então, fizemos o bumbo. E aí, o próximo é o... TSI. Tipo, T-S-I. T-S-I. Esse é mais fácil de fazer. Você consegue fazer isso. Perfeito. Parabéns. Seria o simbol? É, o hi-hat. Tipo assim, quando você vai fazer, o ideal pra ficar limpo, o bumbo é a força aqui no lábio. E esse é você fazer a pressão entre o dente e a língua. Tá vendo que ele faz uma pressão pra sair pra fora? Ah. Tá. Isso. Esse que você tá fazendo... Tá muito bom pra quem fez a primeira vez. Tipo, quando eu fui fazer, era horrível. Então, é bumbo, chimbal... Você é muito boa, professora. Porque ela incentiva a gente mesmo estando errado. Ah, mas é porque tá certo. É isso. Ninguém vai começar a fazer já muito bem. O chimbal, certo? E agora a caixa, que é a letra K e A. K. K. Fala K. K. Perfeito. Tipo carro. K. Isso. Ford de K. Eu até uso esse exemplo na minha aula. E aí, você tira o A, né? Mudo. Só fica o K. Perfeito. Isso. Tá muito bom já pro começo. Diretor, diretor. Vamos fazer junto também depois, hein? Vai aprendendo aí que depois eu vou... Quero ver a batalha dos dois. Oh, 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 oh. Aí, meu irmão. Agora, você acha que é o quê? Que eu vou perder pro diretor Saco Rasgado? Eu já tenho... Porque tem que ter uns nomes, né? Tem. Alê Saco Rasgado aí, ó. E qual é o seu? Eu não sei, mas o dele pode ser... Ou Coelétrico, você prefere qual? O dele é Saquinho de Vento. Ah, gostei. Não, não. Não é Saco. É o Pênis de Vento. Pênis de Vento versus Coelétrico. Esse nome é bem... Mas eu vou humilhar ele. É só chance. Você falou que você tava... O meu QI é muito alto. Humilhar daí, ó. Vai no... 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 Primeiro. É. Isso. Não, sem cuspir no microfone. Agora o chimbal. Uma mancha verde no... O que que é, meu amor? TSI. Já tá bom. Tudo que você fez, você pode tirar um pouco de ar só pra ficar mais seco. Esse é o treino. Pode tirar, tipo... Isso. Só o ataque. Isso. Toma, Virela. É. Tô ficando vermelho, até tô humilhando. Ele tá bem. E o K... Só o K mudo. K... Isso. Tá sufocando. Sua mina tá te enforcando. No meio do... Você... Você foi muito bem. Você já foi muito bem. Ele curte umas coisas dessas no... A mulher dele enforcando... Ele vai ser a pessoa que vai usar isso. Os vizinhos não vão perceber, então. Então aqui é o básico, né? Isso. É... Então, quando você junta tudo isso... Fica... Tic... 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 Porque é... Tic... E repete o chimbal. Tic... 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 Quando você vai escrever, né... Só a letra, que é o mais abreviado... Ah, você escreve assim? Isso. É... Eu sempre escrevo os beats que eu faço. Eu escrevo mesmo a cifra toda dele, né? Como se fosse uma partitura? Isso. Uma partitura dele. As pessoas, geralmente, com as batalhas e tudo mais... Eu acho que elas não fazem isso, mas eu gosto. E aí... É... Tipo assim... Quando você junta, então... Por exemplo... Esse aqui é um combo... É o combo mais clássico do beatbox. Putz Kats, né? Putz Kats... Putz Kats... Vê se você consegue fazer... Putz Kats... Putz Kats... Aí chupa... Chupa o... Faz você agora, diretor. Faz aí agora. Faz aí. Putz Kats... Putz Kats... Putz Kats... E sou eu ainda, tá, pessoal? E aí... É a partir disso... Você consegue fazer vários ritmos. Porque... Ó... Esse é o do hip hop, né? Putz Kats... Putz Kats... Samba... Putz Kats... Putz Kats... Putz Kats... O que você tá fazendo? Putz Kats... 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 Essa Kats... Caramba, só com esses quatro? Isso, porque eles são os principais da bateria. Então, você consegue fazer vários ritmos a partir disso. Se você sabe isso, você já faz... Tipo assim, dá pra você ir numa batalha de rap e conseguir fazer... Essa Katshaka, eu aprendi ela, só que eu não treinei tanto ela. Aqui eu mais treinei a Katshaka, que eu vou te explicar agora. Katshaka e Katsh... Katshaka é essa pra dentro. Por isso que a gente não perde o fôlego no beatbox, porque... Enquanto você tá fazendo técnica que sopra o ar, você faz técnica que puxa o ar. Então, eu consigo fazer, tipo, isso o dia todo. Eu não vou cansar, porque eu tô fazendo... Qual que você tá puxando o quê? A caixa. Aí, pra fora, pra fora, pra fora, pra dentro. Vai, deixa eu ver qual... Pra fora... Esses dois pra fora... Pra dentro. Esse F pra fora... Então, pra fora, pra fora, pra dentro. Entendeu? E aí, você pode, no beat, pra você não perder o ar, você vai colocando, mesclando essas técnicas que você pode respirar durante. E pode usar a mão pra fazer som ou é proibido? Então... Tipo, sabe? Fazer aqui, puxar... É, pode... Eu vi que você fez na garganta, mas na boca, você pode mexer na boca? Tem um pessoal que sim, eles apertam a bochecha pra fazer a técnica, tipo... Você pode usar. O que você não pode fazer é, tipo, bater palma, bater no corpo... Ah, suviar. Não. Ah, suviar pode. É? Uhum. É, você não pode... Mas aqui na bochecha, o que você faz? Que tipo de som? Tipo, é... Quando faz... Tipo, uma época que eu desci um pouco... Pra ficar um som diferente. Isso pode? Pode. Na batalha, por exemplo, pode. O que você não pode também fazer na batalha é levar instrumento. Tipo, gaita, não pode. Enquanto isso, eu vou te ensinar a caixa K. Tá. A caixa K, aliás. Que é pra puxar pra dentro. Isso. É, a caixa K, ó... Agora você tem que prestar atenção que é mais hard. Tá. Você vai colocar a sua língua no céu da boca, certo? Agora, suga o ar só. Perfeito. E aí você vai... Ficar com a sua língua... É... Tampar o ar. Como se você fosse sugar o ar e não conseguisse mais. Isso. Você vai sugar o ar e soltar a sua língua. Essa pressão que ela vai fazer de descolar no céu da boca... É o que vai fazer o ar entrar e fazer esse som. Nossa. Aí já complicou. Normal. Você foi melhor do que eu na minha primeira aula. Peraí, 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 peraí. Eu coloco a língua em cima. Sim. Encosta a ponta dela lá no céu da boca. E aí a ponta dela vai ficar no céu da boca. Certo. Só que o meio dela é o que vai descolar... Deixando o ar entrar pra dentro. Esse descolamento... É o que dá... Esse kick. Eu não tô conseguindo fazer, gente. Não, mas é normal. Se você conseguisse, você ia ser tipo um alienígena. Porque você tem que ficar fazendo isso... Até achar o som. Cuidado. Nossa. Deixa eu ver a sua boca. Ó. Deixa eu ver a sua. Você tá deixando a ponta da língua no céu da boca? Tô. Tem que tirar? Não. Deixa ela lá. Eu não tiro no final. Pode fechar mais a boca. Minha cachorra faz assim, ó. Dá pra esse tablet box pro cachorra. É. Mentira. É uma budoguesa. Então, faz aí. Então. Eu vou morrer aqui, cara. Esse é difícil mesmo. É normal ser mais difícil do que esse que você ensinou? Tipo assim, isso daí na verdade é fácil. O resto é muito... Ah tá, esse já é um nível depois. É, esse aqui é muito difícil. Porque acha que já é um nível mais difícil. E aí depois só fica mais difícil. Só que parece impossível. Só que quando você vai fazendo e achando o som, depois de um tempo, você consegue fazer direito. É, agora... Acho que o seu... Você... Como que é? De onde você faz? Sabe? Você não fez um... Não, quando você fez o quê? O cachorra... É. Isso? É. Então, esse clique que dá é só a língua descolando do céu da boca. Nossa, cara. É muito difícil. Deixa... Abre bem a boca e faz pra eu ver. É, você tá sugando ar. Vou catarrar aqui em cima do microfone, velho. Vai ser feio. Você vai deixar a sua língua lá e vai sugar o ar. Então, ele entra pela lateral da sua língua ao ar, sabe? É como se você tivesse fechado a entrada. E aí, quando você suga, você deixa ele entrar pela lateral. É, eu sinto entrando pela lateral. Mas eu não sei fazer esse barulhinho final que você faz. Quando você força a sua língua pra fechar o ar e depois você solta do nada, mas mantendo... Ah, pera aí. Não, não tem nada a ver, né? Não. Depois eu vou tentar te ajudar mais um pouco. Mas aí, pra frente, qual seria o próximo? Procurem tutorial de Caxaque no YouTube, porque tem muitas explicações mais longas e tudo mais que vocês vão conseguir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri